Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira. Quando chega às seis horas da tarde, eu estou sempre aqui de plantão para atender os questionamentos de vocês. Vocês mandam as perguntas, a gente repassa para os advogados, promotores, juízes, desembargadores, esse pessoal todo ligado ao direito. Então a gente passa as perguntas para eles e eles vão respondendo na medida do possível. Então, na medida em que elas forem chegando aqui, elas vão sendo atendidas. Evidentemente que todas as perguntas serão respondidas. Está bem? Então não se preocupem porque elas serão respondidas. E os endereços que vocês devem mandar as perguntas são esses aí que estão aí na tela. Mandem perguntar as dúvidas, mandem saber sobre as dúvidas, né? Em primeiro lugar, mandem para o nosso e-mail, que é esse que está aí, ou então para o nosso WhatsApp. Vocês podem mandar para qualquer um dos dois as dúvidas de vocês, que nós estaremos tentando esclarecer daqui. Esse programa vai ao ar diariamente porque a equipe técnica da TVE resolveu nos dar uma mão forte. E a forte é saber que nós estamos no ar graças a essa equipe que nos faz, via internet, manter o programa no ar. Se você quiser assistir ao vivo o programa, então é um pouquinho diferente. Você clica ali no clique no site da TVE, você clica no site da TVE e vai lá onde está escrito TVE ao vivo, você clica novamente e daí você já vai assistir a TVE ao vivo normalmente, em qualquer lugar que você esteja. Hoje nós vamos ter direito penal. Direito penal é algo que preocupa muitos e deixa muita gente, às vezes, em situação ruim, porque nem sempre o direito penal, ele traz coisas boas para a gente. Normalmente, normalmente, são coisas que a gente deve se entender com a lei, tá bem? Quem vai nos atender hoje, quem vai nos responder hoje os questionamentos de vocês, é a doutora Luísa Menezes. Boa noite, doutora Luísa, tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem? E contigo? Tudo bem, graças a Deus. Estão aí, resolvendo o problema do meu joelho, está quase bom, tá? E agora, quando chegar o carnaval, eu vou pular, acho que num pé só vai dar, vai dar só, mas sem muito, sem forçar muito, tá bom? Então aí. A senhora vai para a praia, doutora? Vamos, vamos sim. Ah, então tá bom. Que bom. Praia é sempre bom. A doutora Luísa Menezes, hoje, falará sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E é sobre, e é esse o assunto que hoje nós vamos ocupar todo o programa, falando exclusivamente no ECA. E eu já pergunto ao doutora Luísa Menezes o seguinte, o que é o ECA? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje sobre o ECA. É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é regulamentado pela Lei Federal 8.069, de 1990. Ele é o primeiro marco legal e regulatório dos direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil. Ele define-se como uma lei sobre a proteção integral da criança e do adolescente. Ele exclui qualquer possibilidade de discriminação dos brasileiros com menos de 18 anos, independente de condição de nascimento da situação familiar, de idade, de gênero, condição social e econômica. Ainda, o Estatuto ressalta que há um dever de todos, da família, da sociedade e do poder público, assegurar a efetivação e direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. O Estatuto das Crianças e dos Adolescentes, do ECA, ele é bem abrangente, não é, doutora? Ele abrange um número bem grande de pessoas, de crianças, de adultos e ele é bem abrangente mesmo. Sim, sim. Bom, vamos lá então para a pergunta que diz o seguinte. Muito tem se falado, doutor, e muito se fala aqui no Brasil sobre o trabalho das crianças, que é trabalho escravo, que é trabalho isso, que é trabalho aquilo. O ECA fala alguma coisa sobre o trabalho profissional? Sim, o ECA, ele esclarece que as determinações legais e que ele fala sobre a aprendizagem, e a CLT, ele é taxativo ao proibir qualquer forma de trabalho do menor de 14 anos. Ele também reafirma a orientação constitucional ao permitir o trabalho de adolescentes a partir dos 14 anos como aprendiz. A Constituição, ela permite os trabalhos de adolescentes a partir de 16 anos, mas sobre algumas condições especiais. No caso, por exemplo, é proibido o trabalho noturno, o trabalho trabalhoso, eles são vetados para os menores de idade. Mas, claro, maiores informações também tem com o direito do trabalho, para ter mais, para saber exatamente algumas regulamentações. O ECA, ele define mais as normas de idade e o que pode e o que não pode. Me diga uma coisa, doutor, essa é uma pergunta minha aqui, de curiosidade, pelo dia, pela vida que eu vivo, passando na rua. Aqueles meninos que colocam aquelas balas ali no retrovisor da gente, ali do carro, aqueles que são protegidos pelo ECA, não são protegidos pelo ECA, como é que é? Todas as crianças e adolescentes são protegidos pelo ECA e aquele trabalho que eles exercem ali é proibido, eles não podem, não que a gente proíba de trabalhar, mas quero dizer o seguinte, eles trabalham porque eles precisam, às vezes, daquilo para comer, que eles estão em situação de vulnerabilidade, mas não está certo eles estarem na rua pedindo bala, não vendendo bala, pedindo dinheiro. É errado. Pois é. Isso é uma coisa que eu sempre me deparo e sempre comento com a minha mulher, principalmente quem anda no carro comigo. Tem tanta criança aí, e eles estão, na realidade, trabalhando, e tem tanta criança roubando ou sendo maltratada, que a gente acaba sem saber o que realmente está certo e o que realmente está errado. É verdade. É bem complicado, mas pela regulamentação do ECA, eles são proibidos de trabalhar. Esse trabalho infantil, ele é proibido, por normas. O trabalho infantil vai até que idade, doutora? O trabalho, ele é a partir de 14 anos até os 16 anos como aprendiz. Aí, a partir disso, ele pode trabalhar. O que acontece, desculpe, em caso de violações de direitos das crianças e dos adolescentes? O que acontece? O nosso ECA prevê alguns casos, tá? Então, assim, a gente sempre lembra que o menor de idade, ele não pratica crime, tá? Ele pratica o ato infracional. Então, a lei orienta que tem que viver os direitos individuais dessas crianças, as garantias processuais, as medidas socioeducativas aplicáveis, além da possibilidade e remissão destinadas aos pais e responsáveis. Então, existe uma responsabilização, se for um ato infracional, da criança ou do adolescente e também, por muitas vezes, dos pais. Isso aí é uma questão de lei, doutora, porque eu costumo assistir televisão de noite, vejo vários tipos de filmes e vejo sempre, às vezes, crianças serem condenadas e julgadas e condenadas, principalmente nos Estados Unidos. Isso é lá, é a lei de lá ou a lei daqui? Como é que é isso? Existe a diferença entre a lei dos Estados Unidos e a lei brasileira. Lá, eles têm uma condenação, as crianças podem ser julgadas como adultos em certos tipos de crimes. Aqui, a nossa legislação, ela não autoriza. Por quê? Porque só atinge a capacidade civil e penal a partir dos 18 anos. Então, os menores de 18 anos, eles praticam ato infracional e não o crime como a partir de 18 anos. Então, as penas, elas são diferentes desses atos infracionais. Doutora Luísa Menezes, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, pequeno e breve. O nosso intervalo aqui é só o tempo da gente tomar um golinho d'água e já volta. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos falando em direito penal. Mais precisamente, a doutora Luísa Menezes está falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Doutora, se alguém quiser mandar, antes de falar com a doutora, eu quero dizer o seguinte. Se alguém quiser mandar algum questionamento para cá, pode usar o nosso e-mail ou então o nosso WhatsApp. Qualquer um dos dois vai trazer as perguntas e as dúvidas para cá. Doutora, a senhora falou em medidas socioeducativas, se não me engano. Eu ouvi alguma coisa, ou então eu tenho aqui. Então, eu queria saber o seguinte, o que são as medidas socioeducativas, doutora? Então, as medidas socioeducativas, o que é importante a gente lembrar? Que a criança ou adolescente não pratica o crime, é o ato infracional. Então, assim, a partir do momento que pratica esse ato infracional, a autoridade competente vai poder aplicar algumas medidas. Então, são elas a advertência, a obrigação de reparar o dano ou uma prestação de serviço da comunidade, uma liberdade assistida, pode ser uma inserção em regime de semiliberdade ou também uma internação em estabelecimento educacional. que, antigamente, chamavam aquelas femeninas. Hoje em dia se chama a cave. Doutora, eu queria saber da senhora o seguinte, como é que funciona essa internação? Sei que antigamente era o nome, essas coisas todas, mas como é que funciona a internação dos menores hoje em dia? Então, acabei me lembrando agora, tem a cave e a fase, tá? Que elas são uma medida privativa de liberdade, tá? Então, assim, ela não comporta um prazo determinado, ela é sempre reavaliada, tá? Então, assim, tem a decisão fundamentada do juiz e, a partir disso, a cada seis meses, eles vão sendo reavaliados, tá? O período máximo de cada internação são de três anos, tá? E, se por um acaso, nessa internação, o adolescente, ele atingir a maior idade, ele pode permanecer internado, tá? Que a maior idade são dezoito anos. Porém, se ele atingir os vinte e um anos, a liberdade, ela é compulsória. Ele precisa ir embora a partir dos vinte e um anos, tá? E essa medida de internação, ela pode ser em alguns tipos, tá? Quando ela se trata de ato infracional cometido de grande ameaça ou violência à pessoa, por reiteração do cometimento de outras infrações graves, ou por descumprimento reiterado e injustificável da medida anterior imposta. Doutor, eu quero saber o seguinte, da senhora o seguinte. Eu sou muito curioso, eu fico ouvindo aqui as coisas e fico pensando, tá? A minha curiosidade é maior do que eu, embora não seja muito difícil ser muito maior que eu. Mas, doutor, eu lhe pergunto, Essas coisas do ECA, essas coisas que o ECA condena, elas já aconteciam há muito tempo e seguem acontecendo ainda, não é, doutor? Sim, mas essa lei veio a partir dos anos noventa para regulamentar essa questão, tanto a responsabilidade dos pais, do adotante, responsabilidade da criança e do adolescente quando praticam ato infracional, ela tem diversos questionamentos na lei, né? Então, ela veio e organizou tudo. Tá bom. Quais são as medidas pertinentes aos pais ou responsável legal, doutora? Tá. Quais são as medidas? É o encaminhamento de serviços e programas oficiais comunitários de proteção à criança, inclusão oficial em tratamento de alcoólatras ou algumas questões de pessoas que lidam com drogas, encaminhamento psicológico, psiquiátrico, existe o encaminhamento para cursos e programas para orientação, existe a obrigação de matricular a criança ou adolescente na escola, se é previsto por lei, existe a perda da guarda, a destituição da tutela ou a sustenção ou destituição do poder de família. E diga uma coisa, doutora, os responsáveis, os pais, o responsável legal, eles podem ser responsabilizados pelo que aconteceu com os meninos, com as crianças ou não? Sim, podem ser responsabilizados. São esses tipos de... Cada, por exemplo, se ele está numa situação de vulnerabilidade, né? Se por algum motivo deixaram ele dormindo na rua, é aberto um processo e todos aqueles itens que eu citei agora, como a suspensão do poder familiar, a perda da guarda, isso é um processo e responsabilizados os pais, isso é muito grave. Existem muitos tipos de violências que as crianças são submetidas, que sofrem, que coisa parecida. Quais são os tipos de violências que as crianças ou adolescentes podem sofrer, doutora? É realmente muito triste, é o que as crianças e os adolescentes são expostos, né? Mas existem o tráfico infantil para fim de exploração sexual, que é dito como promoção, facilitação e entrada e saída de deslocamento em território nacional ou internacional de crianças e adolescentes a fim de exploração de prostituição e pornografia. Existe a pedofilia, que é a atração de um adulto por uma criança, o que que torna ele pedófilo, né? Ele comete atos de novos presencialmente com a criança ou pelo menos de inteligência, que configura-se quando os pais ou o responsável legal, eles falham em atender a necessidade das crianças ou adolescentes. E existe o bullying, que é o ato de implicar, perseguir, humilhar essas crianças ou até mesmo ameaçar, né? Esse tipo é muito feito em escolas, entre as crianças, espaços, né? Eu digo uma coisa, doutora, a pedofilia, aí é uma questão de opinião, não sei, para mim é um, para a senhora pode ser outro, pedofilia é crime ou é doença? Olha, eu acho que é crime e doença. As pessoas, elas precisam ser também, claro, existe um processo criminal que quando constatada a pedofilia, quando está acontecendo isso, o Ministério Público e a Polícia, eles investigam, né? Para tentar ver o que está acontecendo com essa pessoa e se foi um caso ou se são vários, né? Porque existe uma... Se é uma reiteração daquele comportamento, pode ser uma doença mesmo. Agora, quando foi, às vezes, uma vez, às vezes não é. Às vezes a pessoa só cometeu aquele crime, né? Mas é uma coisa muito séria e que o Poder Público investiga, sim, tanto o Ministério Público e a Polícia. Doutor, olha, no meio aí, parece que existe o Conselho Tutelares, né? E qual é o trabalho dos Conselhos Tutelares, aí, juntamente com o ECA ou não? Existe. O Conselho Tutelar, ele serve também como canal de denúncias, ele serve, as crianças, se quiserem, às vezes, quando maiores, né? Quando adolescentes, eles podem ir lá com o pai ou a mãe, demonstra, escrevendo que querem ficar com a guarda, com quem quer ficar. Eles fiscalizam esse poder dos pais, eles recebem muitas denúncias e eles fazem um trabalho efetivo com as crianças. Eles prestam relatórios, eles prestam informações, tanto para a polícia, quanto para o público, de o que está acontecendo, se aquela criança está em situação de vulnerabilidade ou não. O trabalho do Conselho Tutelar, ele é extremamente importante. Pois é. Uma pena que, às vezes, levam esse Conselho Tutelar para um lado político, que não é lá muito bom, né? Mas, no final do caso, acontece no Brasil. Vou lhe fazer uma pergunta aqui, doutora. Como denunciar casos e abusos ou qualquer outra violência às crianças e adolescentes? Acho que é a pergunta mais importante da noite. Como denunciar, né? Então, assim, se a violência estiver acontecendo, tanto naquele momento, ou se a pessoa está sabendo, ela pode ligar para a Brigada Militar no 190, pode ser no 181 também, ou no 0800 642 6400. Existe a denúncia via WhatsApp, que é o 98444 0606. E também podem ligar para a Delegacia da Criança e do Adolescente para fazer a denúncia, que é o 2131 5708, ou ir no endereço diretamente, que é na Avenida Augusto de Carvalho 2000, no bairro Praia de Belas. Doutora Luísa Benesses, tive um prazer muito grande em conversar com a senhora aqui, falar desses assuntos tão importantes que é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Fico muito feliz em poder apresentar um programa como esse e com a sua participação. Venha sempre, volte sempre, as portas estão sempre abertas aqui. Só ligar para o Machadinho, ou para o seu Machado, como queira, e daí não tem problema nenhum. É só abrir. Está bom, doutora? Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer retornar aqui, e eu espero estar sempre presente por aqui. Estará sempre presente, se Deus quiser. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui. Eu estarei às 6 horas da tarde para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho